Folha Regional Web TV News A partir de agora, o jornal Folha Regional Web TV passa a fazer a cobertura da sessão da Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça. Excepcionalmente essa semana, a sessão foi realizada nesta terça-feira, dia 13. O assunto predominante foi as condições da rodovia Genésio-Mazon, que liga o centro da cidade ao distrito de Estação Gocal. A discussão cedeu em torno da retirada dos redutores de velocidade. A convite dos vereadores, o superintendente do DEINFRA, Lorival Pizzolo, foi convocado para falar sobre o assunto. Ele conversou com os vereadores e representantes da comunidade, respondendo às questões pertinentes. A revitalização da Genésio-Mazon está sendo elaborado, o projeto para revitalização. Assim que ficar pronto, eu acredito que o governador vai fazer o maior esforço para que essa rodovia seja revitalizada. Vamos estudar com carinho a retirada desses redutores, e possivelmente, eu posso dizer assim, que nós temos 90% de chance para que a gente retire esses redutores. Olha, a velocidade dos carros, nós temos placas ao longo da rodovia delimitando a velocidade, 60 por hora, 70, 80, onde pode ser 80, mas mesmo assim, eles estão me solicitando também que sejam feitas algumas lombadas físicas. Vamos também estudar essa possibilidade para que a gente consiga fazer essas lombadas. Pisoulo também falou sobre as obras de revitalização da rodovia Olívio Sequinel. E a Olívio Sequinel, de Morro da Fumaça até a BR-101, já começamos, houve um pouco de atraso, evidentemente, por problemas ambientais, depois um problema com a estrada de ferro, mas agora está todo solucionado e nós vamos dar continuidade ao trabalho. Existe um prazo, e eu agora de cabeça aqui não me recordo qual é o prazo do término dela, mas se nós não terminarmos, a empresa pede uma prorrogação de prazo, o Deinfra consegue até que ela seja concluída. O prefeito Agnaldo Macari, presente no início da sessão, falou sobre as possíveis parcerias em busca de uma solução. A gente hoje aqui, com a vinda aqui do Lorival Pisoulo, o presidente do Deinfra, aqui de Criciúma, representando o Deinfra, a gente se comprometeu, na medida do possível, fazer uma parceria para tirar desses redutores, que é uma exigência muito grande da nossa comunidade e de mais pessoas da região também, na qual não deixamos a disposição dele e do Deinfra, se for necessário, máquinas, caminhões, aquilo que a gente possa ajudar para colaborar o mais rápido possível para fazer esse trabalho, para acabar um pouco com essa grande, como posso dizer assim, um grande impacto que está causando com as pessoas que ali estão passando. Agnaldo também destacou os projetos do executivo apresentados na sessão. A gente hoje tem dois projetos aqui, na verdade, uma é suplementação, na qual a gente tira recursos de alguns órgãos e coloca em outro, é suplementação de verbas, então isso é mais do que normal. E um outro projeto, então, é para a gente adquirir um terreno, um lote, aqui em uma extrema, junto ao nosso cemitério municipal, para a qual viabilizar uma passagem que passa por fora do cemitério e vá para os fundos do cemitério, por dentro, hoje seria um terreno ainda, de uma pessoa particular, na qual a gente está adquirindo esse lote, então, para facilitar isso no futuro. O cemitério tem o acesso até ele, o cemitério tem o acesso por dentro, mas para ir ao redor do cemitério e numa área pública, a gente adquiriu aí de um loteamento agora nos anos passados, a gente precisa, então, adquirir esse lote, para conseguir fazer essa passagem. Adhemar Bertan, presidente do Legislativo, enfatizou a convocação do diretor do Deinfra. Essa convocação para o diretor do Deinfra, o senhor Lorival Pizzolo, ele partiu dos vereadores, né? E ele prontamente atendeu o nosso convite e esteve aqui na Câmara, falando justamente do problema que tem, e é grande, na Genésia Amazão, com a implantação do redutor de velocidade, que na época houve um acidente e que a população achava que, construindo esse redutor, fosse, às vezes, problema. Mas, ao contrário, trouxe mais problemas. E agora, a população, os vereadores, as lideranças comunitárias, querem que o Deinfra retire esses redutores. Mas, o Deinfra não está disposto a retirar, porque, no passado, houve uma pressão da população para que fosse construído. Mas, agora, com grandes e graves acidentes que estão ocorrendo naquela rodovia, o Deinfra se prontificou a analisar o caso. Comoção e revolta por parte dos vereadores sobre o assassinato da jovem Carolina Islatia, em Estação Cocal. Realmente, a gente, com pesar e com tristeza, que a gente viu a morte dessa menina jovem, a Carol. E a gente está cobrando muito. Hoje, a gente fez ter o doutor Jorge em Criciúma. Acho que falta a população se mobilizar e denunciar esses pontos de drogas, esses traficantes, não só da Estação Cocal, mas também da sede do nosso município. Acho que a comunidade tem que se mobilizar. E, já no próximo domingo, com certeza, tem um manifesto em Estação Cocal, onde a população deve se manifestar. E nós vamos se organizar, se mobilizar, para que nós possamos, o mais rápido possível, dar uma minada, não eliminar todos, mas para eliminar os pontos de tráfego em Estação Cocal. E, já no próximo domingo, com certeza, tem um manifesto em Estação Cocal. E, já no próximo domingo, com certeza, tem um manifesto em Estação Cocal.